Poucas palavras, a Luana já falou muita coisa, para já quero agradecer à mãe, sem ela acho que não estava aqui, um aplauso, um aplauso, um aplauso. Estou às uns 69 anos, a nossa mãe nasceu, ela tem o meu duplo, fica aqui do lado do Luan, fica aqui do lado do Luan. Ele! 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 Não, 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 pera, 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 fica aqui, fica aqui com as coisas do Luan. Eu quero agradecer ao Luan, quando a gente falou que a gente gosta muito de ti, que a gente não gosta das tuas músicas, não é clichê, não é brincadeira, aliás, tudo parou. Todo mundo sabe as tuas letras, sabe tudo. Óbvio que estas obras que estão saindo, a gente ainda não sabe a literatura, mas eu vou ensinar. É pronto. Próximo mês que tu vier... Pronto, está certo. Mas a gente, eu acredito que eles todos vão concordar comigo. Nós todos queremos agradecer a tua presença aqui. A sua palavra é a Eclarece. A equipe também. A equipe também. Muitos estudos. Todo o Maneja. Em Gran Bruna. Toda a gente. Eu tive em contato estes últimos 15 dias vibrando. Vibrando muito com a vossa presença aqui na Madeira. Rui não já foi que esposa a ele. Por isso... Ele vindo e não vindo não era a mesma coisa que eu não havia. Mas quero-te agradecer. Tem o nome da minha família. A minha família, o meu irmão, o Ronaldo, o Selma, a Georgina, a minha mãe. Obrigada por teres vindo. Na outra, a alegria de todos. Uma frase à minha mãe. Quero deixar à minha mãe a uma ameaça útil. Obrigada bem-me por tudo que lhe fizeste por nós. Quero agradecer ao Ronaldo esta oportunidade da festa de nos unir a todos mais ou menos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Jorginha. Obrigada. Procura o Ronaldo bem disposto a acompanhar ele. Aí por lá. O Ronaldo bem consertado agora. Está acompanhando a Jorginha. Em 54 anos. 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 Obrigada, Luan. A gente vai recusar este ano. Com certeza. Muitas vezes. Obrigada. Acho que ainda há mais uma antes de terminar aqui. Já vou ficar com a comunidade. Obrigado.